Especial de namorados, Caju Cap. Aqui o seu amor pode realizar sonhos. No quarto prêmio tem um Corolla zerinho pra você. Tem 5 mil reais no primeiro prêmio e iPhones no segundo e terceiro. E um Gira Sergipe super especial. Prêmios de 500 reais, 750 e mil reais. Seu amor merece tudo isso e muito mais. Compre o seu, ajude avós e participe. Caju Cap, ajudando a salvar vidas e a realizar sonhos.